A Vasco Safi se transformou num paraíso de mentiras que torcedor raiz nenhum aguenta mais. E a falta de pagamento ao São Paulo, no caso aí do Léo Pelé, entre outros calotes. Foi isso que te prometeram? Torcedor, te enganaram. Passaram a perna na torcida. E nesse vídeo, eu trago aí outras coisas que considero um problema. Aí eu pergunto, será mais uma cortina de fumaça? Vem cá que eu vou te contar. Ó, Lanzini, Fran Sérgio, Lianco, Cueja e agora Fernando. Entre outros nomes que estão circulando na mídia. Nomes esses que estão pipocando para vir para o Vasco. Agora eu pergunto, até que ponto isso é verdade, depois de tantas mentiras, proferidas e calotes? É cortina de fumaça nesse momento horrível do Vasco? Pra tentar aí tapar o sol com a peneira? Olha, eu só acredito vendo. Amigo torcedor, que essa seja também a sua decisão. Porque o senhor Paulo Brax já mostrou que não tem condições nenhuma de ser diretor de futebol algum. Principalmente o do Vasco. Ele disse na entrevista que não tem o poder final de decisão. E esse poder é de quem? Do senhor Luiz Bengo. Então, o que será do Vasco com seis pontos no Brasileiro com sério risco de um novo rebaixamento? Precisamos, torcedor, mudar isso. Chega de tanta incompetência e aí temos que ficar vendo isso. Ó, tá demais. Em novembro tem eleições no Vasco. E precisaremos de um presidente de oposição que faça uma auditoria nos contratos dessa SAF e descubra o que de fato está acontecendo para que se possa tomar, então, de fato, uma atitude em prol do melhor para o Vasco da Gama. Concorda comigo? Segue a gente, compartilhe o vídeo e deixe aqui o seu comentário. Tchau. Tchau.